Que bom que você está ligado com a gente, é muito bom estar com vocês e mais um programa Voz Mulher. Saudades, às vezes a gente não está sempre aqui, enfim, outras pessoas também estão co-apresentando com a gente, mas é muito bom, inclusive eu estive ontem com a Nayane, e ela também, que é co-apresentadora, está afastada, ela está grávida e um pouco fora de circulação por causa da zika, a gente, enfim, essa é a verdade, né, então ela tem que ter mais cuidado. Mas ela disse, ah, eu estou com tanta saudade do Voz Mulher, então um abraço carinhoso, não só meu, mas também da Naná, que em breve estará aqui de volta, já que se Deus quiser, com o Andrezinho, é um menino, com o Andrezinho nos braços aí, nós juntos, todos agradecendo a Deus por mais essa etapa vencida na vida dela, que é uma etapa muito importante. E hoje nós temos o prazer de ter uma estreante aqui no programa com a gente, isso é uma coisa muito gostosa, porque o Voz Mulher está aqui para tentar encorajar, isso mesmo, mulheres a usarem e desenvolverem nessa ordem. A gente não vai desenvolver nada que a gente não use, a gente tem que botar para usar os dons que Deus nos deu e eles se desenvolvem e dessa forma nós somos úteis para Deus. Raquel Ascanho, Raquel, bem-vinda, telespectadora, imagino, de Macaé, a gente está no ar, é Macaé, é muito bom tê-la aqui, bem-vinda. Prazer, meu. Bem-vinda, melhor dizendo. Bem, você canta desde menina, tem uma história, acho assim, até um pouco típica, acho lindo quando Deus dá promessas para mães com bebês no ventre ainda, foi assim, por exemplo, meu pai foi assim, eu fui assim e a gente vê que Deus cumpre mesmo. É, verdade. E como é esse testemunho? Então, começou quando a minha mãe estava grávida, nem sabia o sexo do bebê, aí um irmão visitando a nossa casa, ele falou para a minha mãe que o que ela estava esperando era uma menina e que dessa menina ia vir uma cantora. E desde então comecei a cantar com três anos de idade, cantando na minha igreja mesmo e começou, né, este ministério. Você percebe que o fato de você ter começado tão nova é positivo para você? Porque às vezes as pessoas, não sei, não é visto esse dom, por exemplo, teus pais foram alertados muito cedo e alguns não dão bola não, mas teus pais pelo jeito deram e te encorajaram, enfim, e hoje para você é uma coisa assim, natural, levantar, ministrar, cantar. Isso, já venho cantando assim, um certo de tempinho assim e levando a palavra. Um certo de tempinho, gente, se ela começou com três, ninguém vai perguntar o quanto ela está agora. Mas você é nova ainda, tem toda uma vida pela frente. Isso, eu sou nova ainda. Estás estudando, faculdade, qual a importância que você vê hoje de estudar? Claro que você tem esse lado ministerial, mas Deus abriu portas também para você estudar e você entrou por elas, porque tem que haver essa iniciativa. Como é que está esse lado da sua vida? Então, graças a Deus, entrei pela uma pública, que é muito difícil, Deus nos providenciou esta faculdade. Estou fazendo, estudando. Contábeis. Contábeis. E aos finais de semana eu canto nas igrejas. Solteira. Solteira. Solteira, gente. Vamos lá. Você, hoje, inclusive, Raquel, eu vou, aquilo que Deus colocou no meu coração, que para mim é um desafio. Eu não sei como você vê isso, mas eu acho legal a gente logo botar, assim, bater uma bolinha sobre isso. A gente percebe que a igreja tem crescido muito no Brasil, mas, mesmo assim, o nosso país é um país que tem muita violência, muita corrupção, muito tráfico de drogas, muita coisa. E, claro, que graças a Deus pela igreja, porque podia ser pior, mas, por outro lado, eu fico pensando assim, Senhor, como é que nós podemos ser uma igreja mais eficaz? Uma igreja que salga, que faz a diferença. Como é que você sente a igreja mais voltada para si, entendeu? Cuidando de si mesma, como é que até você se vê? E a gente tem que estar disposto a fazer essa crítica, essa autocrítica, porque senão a gente não vai melhorar, não vai a lugar nenhum. Ou você está inserida num contexto em que a igreja realmente está antenada com aquilo que está acontecendo em volta dela e endereçando as questões, entendeu? Então, você sente, por exemplo, que uma pessoa, qualquer pessoa que está na sua igreja vai se sentir acolhida, aceita, vai se encontrar, vai ficar meio assim, nossa, o que é isso? Como é que você está entendendo o que eu estou falando? Como é que você vê esse desafio? Olha, muitas pessoas levam mais assim para si mesmo. Mas eu acho que a igreja tem um foco, que é ganhar almas para o reino. Que eu acho que as pessoas que entram para a igreja, a igreja tem que estar preparada para receber eles, porque no mundo em que vivemos, é um desafio, com certeza, um desafio muito grande. Eu também acho. A gente lidera e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque eu sinto que ao mesmo tempo que esse é um desafio institucional, ou seja, da igreja, quanto líderes, quanto a forma que uma igreja se organiza e prepara e planeja os seus programas de discipulado, de alcance, de obra social e tudo mais, a gente tem que entender completamente que isso é uma coisa individual também, que depende, porque a igreja não é a instituição, a igreja somos nós. Então a igreja, ela é regida e influenciada pela instituição, mas essencialmente a igreja são indivíduos, são pessoas. E como é que nós estamos, então, agindo como pessoas nesse instituto? Já, já, gente, vocês vão conhecer a voz da Raquel Dom, o ministério que Deus deu para ela, os contatos dela vão estar na tela, está disponível para cantar em congresso de mulheres, de jovens, o que convidaram, tem participado para ir pelo Brasil ao Fórum? Tenho, tenho cantado bastante de mulheres também, jovens. Legal, legal, legal. Graças a Deus. Está aí o contato dela, então, você pode anotar e fazer contato e, enfim, convidar. É uma alegria para a gente, na Boas Novas, estar aí apresentando novos talentos. E, claro, gente, quando um programa entra no ar, automaticamente o desafio Boas Novas está no ar. O Boas Novas no ar está no ar. É aquele momento em que você entende que você pode fazer contato com a gente e se aliar a nós e ser um semeador, uma semeadora da Boas Novas. É assim que nós chegamos até aqui. Milhares de pessoas se juntando, ninguém se sacrificando, mas cada um fazendo a sua parte, a sua pequena parte. É até uma questão de união, de obediência. Se cada um de nós faz a sua parte, então o resto Deus garante. E, olha, os desafios são grandes. Nós temos, por exemplo, Macaé. Estamos no iMacaé. Precisamos digitalizar aquele canal. Temos um tempo até, em termos de lei, para fazê-lo. E que diferença vai fazer no sinal, em tudo? É interessante que Macaé, muitas das ligações que nós recebemos de Macaé, são de pessoas que estão embarcadas. Olha! Mesmo um pouco distante do continente, a transmissão de TV funciona muito bem perto de água. A gente recebe muita, muita participação, e-mail, enfim, de pessoas que estão embarcadas naquelas plataformas e navios, enfim, ali. Tem muito, não é verdade? Tem muitos. E da cidade de Macaé também. Então, Macaé, onde estão vocês? Está aqui uma filha de Macaé cantando no programa. Onde estão os nossos telespectadores e semeadores de Macaé? Pode ligar agora, pode pegar os dados na tela, pode entrar no nosso site. O WhatsApp está aí para você se comunicar e mandar o seu telefone. Olha, mande por WhatsApp assim, meu nome é fulana ou fulano, eu quero ser um semeador, tá certo? O seu DDD, o seu número completo, você pode deixar gravado lá no nosso call center, ou você pode mandar pelo WhatsApp e a Boas Novas fará contato de volta com você e vai pegar todos os seus dados para que você possa ser um semeador e uma semeadora. E dessa forma, nos ajudar, caminhar conosco, levando à frente esse projeto missionário. Já, já a gente volta. Nós vamos dar uma volta agora e ver um pouquinho daquilo que está acontecendo na Igreja Mãe, da Igreja em Belém. Conheci um pouquinho, inclusive, da história dela, de pastores que já foram, são oito pastores nos 105 anos da Assembleia de Deus, apenas oito pastores pastorearam a Igreja Mãe. Um pouco dessa linda história e do que anda acontecendo por lá. Afinal, 105 anos acabou de passar, de acontecer, foi uma festa linda e muita coisa foi lembrada e sempre lembrada para a gente agradecer a Deus e ser desafiado de caminhar para a frente. Vamos lá. Fruto de Missões, em 1911, nasce a Assembleia de Deus em Belém do Pará, o berço do Pentecoste no Brasil. A maior igreja pentecostal do Brasil tem seu início com dois jovens suecos, visionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegam a Belém em 1910, sem recursos e sem conhecimento do idioma, apenas obedecendo o forte chamado do Senhor. Daniel Berg era um homem simples, mas grande evangelista. Gunnar Wingren foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus. Em 1924, Samuel Nistrom assumiu o pastorado daquela que viria a ser a Igreja Mãe das Assembleias de Deus. O pastor Nelis Július Nelson foi o terceiro pastor assumindo a Igreja em Belém em 1930. Em 1950, assumiu o pastor Francisco Pereira do Nascimento, o primeiro pastor brasileiro da Assembleia de Deus em Belém. Permaneceu à frente da Igreja até 1959. O pastor José Pinto de Menezes esteve à frente da Igreja em Belém por um ano e três meses, sendo o quinto pastor. Pastor Alcebia de Pereira Vasconcelos assumiu o trabalho em Belém em março de 1961, permanecendo até 1968. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia, assumiu o pastorado em dezembro de 1968. Construiu mais de cem templos, mas o destaque foi o novo Templo Central, inaugurado em abril de 1988. Ele pastoreou a Igreja Mãe por 29 anos, deixando um legado de 173 templos e aproximadamente 50 mil pessoas. Samuel Câmara, aos 39 anos, tornou-se, em janeiro de 1997, o oitavo pastor da Assembleia de Deus em Belém. Sua marca principal é motivar e desafiar a Igreja com alvos e missões. A Assembleia de Deus se expandiu de Belém para todo o país, tornando-se a Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Atualmente, a Igreja em Belém do Pará é composta por 143 mil pessoas, em 530 templos. Falar hoje da Igreja Mãe é lembrar das maratonas missionárias nos bairros. Oração Evangelismo Missão contra a Fome Natal todo dia Do louvor e adoração Boas Novas Boas Novas, rede de comunicação usada para transmitir Jesus ao Brasil e ao mundo E batismo no Espírito Santo A Igreja que faz missões em Moçambique, Angola, Timor-Leste Equador e Bolívia, onde foram estabelecidas mais de 500 igrejas com aproximadamente 60 mil membros E as celebrações de aniversário da Igreja Ao Centenário E assim a primeira Assembleia de Deus no Brasil caminha para os 106 anos Uma presença marcante Uma identidade que o tempo não pode apagar A Igreja que mantém a tradição Que saúda com a paz do Senhor e avança de acordo com o seu tempo Seja nos templos Nas casas Nos cárceres Nas ruas e praças No grande centro ou nas periferias E na comunhão A Assembleia de Deus segue fortalecendo a família Servindo a Deus e ao próximo Essa é a nossa igreja A nossa missão Juntos somos mais fortes Somos a Assembleia de Deus O que você precisa? Vamos falar com Deus? Pai, estamos na tua presença Que privilégio nós temos Muito obrigada, Pai Nós apresentamos a ti agora Cada pessoa Cada homem Cada mulher Cada semeador Cada semeadora Cada criança Que ora Que clama Que pede Por cura Por salvação Por uma causa que É impossível Pelo menos parece impossível Pra ele e pra ela Mas não há impossíveis Em nenhuma das tuas promessas, Senhor Fala conosco nesse programa Que possamos ouvir a tua voz, Senhor Possamos sentir a tua presença Ser curados Ser salvos, Pai Em nome de Jesus Pedimos e agradecemos Hoje e sempre Amém Vamos cantar o 547 Da nossa harpa O rei está voltando Algum motivo especial, Raquel De gostar desse hino? Eu achei bonito Os fiéis são transladados Seu trabalho aqui finou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor Os bons ceifeiros Terminaram Seu labor A colheita Completou-se É a vinda Do Senhor O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando Para os santos Para os santos Transladar Sim, o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Nos buscar Desta terra Estão subindo Os remidos Os remidos Para o céu Ao encontro Do Deus Filho Que aparece Além do véu E o templo Está deserto Sua pregação Cessou É notícia Em toda parte Jesus Cristo Jesus Cristo Já voltou Os remidos Vão subindo É a festa Selechal Todo o céu Está se abrindo Num rembindo Sem igual Qual o som De muitas águas Nós ouvimos Nós ouvimos Em toar Aleluia Ao Cordeiro Vamos indo Para o lar O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando Para os santos Transladar Sim O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Nos buscar E vem buscar Aleluia Ele vem nos buscar Eu quero estar preparada Também Vem para cá Minha linda Já já Você vai continuar Administrando Tão bom Ter a participação Inclusive Eu não Tenho tido Assim a participação E o abraço De muitas pessoas Onde tenho viajado Com o pastor Samuel De vez em quando A gente está aí Andando pelo Brasil E onde a gente Tem ido Pessoas Telespectadores Telespectadoras Do Voz de Mulher Tem mandado mensagem Em agradecimento E é muito bom Realmente A gente ter esse feedback Aqui Nesse momento Inclusive Você pode mandar O seu pedido de oração Os contatos Estão todos na tela Você pode inclusive Usar as redes sociais Da Boas Novas Uma hora que você está lá No Facebook Enfim No Instagram Você pode colocar Olha Pedido do Voz Mulher E coloque E se você quiser Participar da premiação Fica um pouquinho mais fácil Se você deixar um e-mail Para a gente Um contato Mas vamos lá A Iranete A paz do Senhor Peço oração em favor Da minha família Leonardo Leon Ana Vitória Samuel Davi Tainara Que Deus continue Usando vocês Para o louvor Da sua glória Me chamo Iranete Pascoal E sou de Belém Do Pará Alô Belém Minha querida Belém Cidade onde eu moro Cidade que eu amo Um abraço Para cada um de vocês Uma cidade De semeadores E semeadoras Da Boas Novas Vou te falar Bem, ele em Manaus São as campeãs No Brasil A paz do Senhor A todos Meu nome é Bianca Sou cantora Estou lutando muito Para poder gravar Meu primeiro CD E para realizar Esse chamado Tenho ido nas praças Nas igrejas Vendendo lápis E cantando Já me chamam Aqui na região De menino do lápis Orem por mim Poxa, Bianca Manda pra gente Um pouco mais de informação A seu respeito De que cidade Você colocou E a sua região Mas não citou Quem sabe um dia Você possa estar Com a gente aqui No Voz Mulher Já com seu CD gravado Ministrando Será uma alegria Compartilhar Mas nós vamos orar Sim hoje Por você Com relação a isso aqui Peço oração Para a minha saúde Para que Deus Tenha misericórdia de mim E me conceda um filho E peço também Pela vida dos meus irmãos E do meu esposo Obrigada Atenciosamente É a Maria E eu quero nesse momento Também Pede oração É algo que eu tenho orado Sempre Pelas mulheres Pelas crianças E pela igreja na Síria Nós não temos como mensurar O que é viver num país Em guerra Em guerra civil Em que irmãos matam irmãos É uma coisa assim Que a gente não compreende E já são anos e anos disso Milhares de pessoas morreram E milhões evadiram-se do país Saíram Campos de refugiados Estão lotados Ali nos entornos da Síria No Líbano Na Jordânia Provavelmente também Israel Enfim Ali na Turquia E milhões deles também Já se evadiram E foram para outros países Principalmente para a Europa Centenas, milhares perderam suas vidas Na travessia do mar Mediterrâneo É uma história muito triste Só Deus Só Deus Para ter misericórdia E a minha oração a cada dia É que o Senhor faça cessar essa guerra Nós vamos abrir o nosso coração agora Para a ministração da Raquel em louvor E já já a gente volta refletindo junto na palavra Contigo Raquel Irmão Sei que você está sofrendo Irmão Sei que você está no vento Irmão Sei que você está chorando E não Não está suportando Estar sozinho e ferido No meio do deserto Pensando em desistir Pois nada pra você Está dando certo Te olham E fingem que não te vê E isso Machucar tanto você Te julgam Te julgam Pela sua aparência Então Entende o porquê Que Deus escolheu Você Quem olhava pra Davi não via um rei Quem olhava pra José não via um governador Quem olhava pra Jesus não via um Deus E foi por isso que Ele te escolheu Quem olhava pra Davi não via um rei Quem olhava pra José não via um governador Quem olhava pra Jesus não via um Deus E foi por isso que Ele te escolheu Deus vai fazer o pequenino matar gigante Fazer o escravo virar um pecador Fazer quem saiu da pequena Nazaré Virar bem louco dos senhores Deus vai fazer o pequenino matar gigante Fazer o escravo virar um pecador Fazer quem saiu da pequena Nazaré Virar bem louco dos senhores Deus vai fazer o pequenino matar gigante Fazer escravo vira governador Fazer quem sai ou tá perdendo A glória vira Senhor dos senhores Irmão, se você tá sendo humilhado Se você tá sendo afrontado Se você tá sendo perseguido A glória de Deus a vitória está vindo Se você tá sendo humilhado Se você tá sendo afrontado Se você tá sendo perseguido A glória de Deus a vitória está vindo Está vindo A glória de Deus a vitória está vindo Está vindo Aleluia, essa é a nossa esperança Glória a Deus Já já a Raquel retorna, gente E se você quer concorrer ao CD dela Todo mundo que liga participando do programa Mandando sua mensagem Deixando seu pedido de oração Alguém vai levar o CD pra casa A gente não sabe pra onde no Brasil ainda ele vai Mas vá ligando aí durante todo o decorrer do programa E claro, além da gente orar aqui No programa, aqui na Boas Novas Enfim, pelos pedidos de oração A gente ora também Nas nossas reuniões de oração De circo de oração, de missão com mulheres Em Belém Cada pedido vem pra debaixo do joelho Conforme eu falei na abertura do programa Eu queria convidar você a refletir um pouquinho comigo Sobre a grande comissão de Cristo Jesus ordenou que nós fôssemos por todo mundo E levássemos o evangelho a toda criatura E hoje da forma que a igreja funciona E de alguma forma já se institucionalizou A gente tem uma tendência Em vez de ir É procurar fazer com que as pessoas venham Então nós temos cultos E temos reuniões E temos muitas coisas acontecendo Atividades na igreja E procuramos então convidar as pessoas Não deixa de ser uma forma de ir Embora que tá mais pra vir Porque as pessoas vêm Mas nós não podemos descuidar Seja no aspecto de ir Seja no aspecto de vir Até mesmo no aspecto de vir Ou seja, de trazermos as pessoas Pra que elas ouçam a mensagem do evangelho Eu pessoalmente, como líder Por exemplo, esse programão é o Voz Mulher É um programa que é feito por mulheres Aqui ministrando Tentando encorajar mulheres A usarem, desenvolverem seus dons Claro que a gente sabe que muitos homens assistem São bem-vindos É pra todos Mas realmente a gente tem essa tônica Sobre o trabalho da mulher E hoje, por exemplo, especificamente Eu vou até mencionar Nós temos Eu participo Sou líder, inclusive Na minha congregação legal Que é o Tempo Central local Que é o Tempo Central em Belém Atualmente eu sou líder Da missão com mulheres Ou do círculo de oração Ou do departamento de senhoras Ou da rede de mulheres O nome que a sua igreja der Certo? Eu sou a líder local Nós temos a nossa líder geral Que é a irmã Honorata Tavares Que, nossa, faz um trabalho maravilhoso Mas é um desafio que nós enfrentamos E eu pergunto pras mulheres Vem cá Quanto tempo faz Que numa reunião de mulheres Não é aquela reunião de domingo da igreja Mas na reunião de mulheres Almas não se rendem a Jesus Com que frequência isso acontece? Tá sempre acontecendo? Faz tempo que não acontece? Ou quase nunca acontece? No congresso de mulheres que vocês fazem Como é que é esse congresso? Como é a temática? Qual é o alvo que vocês têm com esse congresso? É congregar as mulheres? É ter salvação de almas? É ter pessoas sendo Porque olha só Para a gente Claro que pessoas nascem Daí você vai ter Vão crescer na igreja Vão precisar do batismo do Espírito Santo Mas para você poder estar batizando em águas Efetivamente E tendo pessoas buscando o batismo E recebendo o chamado Você tem que também ter pessoas Aceitando Jesus E eu percebo Que muitas vezes Nós temos reunião Após reunião Após reunião Que são feitas na verdade Para nós Por nós E para nós Não há visitantes Não há pessoas Que não servem a Deus ali presente E portanto Não há almas aceitando Jesus E para mim Isso me perturba Isso pós um enorme desafio Porque a grande comissão Ela continua viva E valendo para hoje De irmos e levarmos o evangelho Até os confins da terra E eu tenho orado E tenho estudado E tenho buscado ao Senhor E outro dia Lendo a palavra Eu li alguns textos Que mexeram com o meu coração E eu quero começar Essa palavra de hoje Compartilhando esses textos O primeiro se encontra No sermão da montanha Na verdade Eles estão todos ali Eles também são textos Que a gente encontra Em outros lugares na Bíblia Esse especificamente Está aqui em Mateus capítulo 5 A partir do verso 13 Todos são textos Muito familiares para nós Essa primeira porção diz assim Vós sois Ou vocês são O sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como é que você vai restaurar? Não tem como Quando o sal perde o sabor Se ele molha E a salinidade sai dele Ele já não presta para mais nada Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado como lixo pelos homens Vocês Mas Deus falou que nós somos o sal Mas o que se faz com o sal Que perdeu o sabor? Ou seja Sal que está lá Mas não está salgando Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade construída Sobre um monte E também ninguém acende Uma candeia Ou uma vela Ou uma lanterna Ou uma lamparina E coloca debaixo de uma bacia Ao contrário Coloca no lugar apropriado Ou seja No local alto Quando falta luz Você não bota no chão a vela Você bota ali em cima da geladeira Na ponta da estante Porque quanto mais alta ela fica Por isso que lâmpada Fica em cima Porque ela alumina tudo E também ninguém acende uma candeia E coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário Coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos que estão na casa Assim brilha a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está no céu É interessante que Jesus Contempla a possibilidade Da gente ser sal e não salgar E da gente ter luz E em vez de colocá-la no local apropriado A gente esconder Eu olhei para esse texto E falei Senhor Está aqui um dos nossos grandes desafios Nós somos o sal A tua palavra diz Que quando nós O sal purifica O sal limpa O sal não permite que apodreça E com certeza Por mais as vezes Um pouco recuados que estejamos As coisas estariam certamente Muito piores se não fosse a igreja Onde ela está No meio de muitas comunidades Muitas favelas Como ainda chama em outros lugares Enfim Muitos lugares muito difíceis E não é só nesses lugares não Porque seres humanos São os mesmos Onde quer que vivam Então nas grandes comunidades Nas lindas Nos bairros mais ticos Onde quer que a igreja esteja Ela tem o mesmo papel De ser sal Mas eu olho para esse texto E ele fala Olha Vocês são luz E quando a luz chega Gente É a lei da física Deus estabeleceu dessa forma Quando a luz chega A escuridão sai Some As trevas Elas É você entrar no lugar escurão E pegar a lanterninha Do seu celular Quantas vezes você já fez isso? Hoje a gente não usa mais vela Antigamente tinha uma velinha E a caixinha de fósforo Guardada dentro da gaveta do criado Outro dia minha neta Falou assim Vovó, o que que é isso? Ela abriu E tinha uma caixinha de fósforo E uma vela Ela não sabia para que que era Porque certamente Na casa dos pobres Ela não vê mais isso Quando falta luz A gente liga a lanterninha do celular Olha lá Eu expliquei para ela Ah, ela achou interessante Mas é só você ligar aquela luz E a escuridão some E a Bíblia fala Cada filho meu Cada servo de Jesus Ele tem-se Jesus Então ele tem a luz do mundo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quando você me recebe Você tem essa luz Mas é interessante Que Jesus percebe Que é possível sim Alguém ter a luz Mas esconder a luz Como é que então Nós vamos estar Na sociedade em que vivemos E não nos escondermos Ou seja Facilitar Com que as pessoas Vejam Recebam A mensagem do Evangelho É interessante Que se a gente olhar Um pouquinho mais na frente Um capítulo apenas A gente vai ver Que Jesus fala A respeito De praticar obras de justiça Mas não para que sejam vistas Capítulo 6 Se fizerem isso Vocês não terão Nenhuma recompensa No céu Você fala Pera lá Mas a Lia falou Para os homens Verem Aqui está dizendo Para não ver Gente Eu fiz questão Eu podia nem ter lido Esse texto Mas eu fiz questão De lê-lo Porque esse texto Lida com a nossa Atitude Quando você der Uma esmola Não anuncie isso Não conte para todo mundo Como faz os hipócritas Os religiosos Nas ruas Afim de serem honrados E vistos por todos Eu garanto Que eles já receberam A sua recompensa Mas quando você Der uma esmola Ajudando uma pessoa Necessitada Nem Que a tua mão direita Der Nem conta para a mão esquerda Como assim dizer Por expressão De forma Que isso seja feito Em segredo E o seu pai Que vem em segredo Te recompensará Quando você vai fazer Alguma coisa Para alguém No sentido de ajudar Alguém Uma boa obra Isso você deve fazer Em segredo Mas é exatamente O contrário que a gente faz A parte do evangelho Que é deixar a luz brilhar A gente está botando Debaixo da bacia E quando a igreja Vai fazer uma obra social Uma coisa Ela pega escancar E conta para todo mundo Parece assim Que a gente está fazendo Exatamente o contrário Do que Jesus falou Eu não estou dizendo Que a comunidade Não possa ver Aquilo que a gente faz De obra social e de bem Mas não é isso Que a gente deve alardear O que nós precisamos Alardear As portas que tem Que ser escancaradas São aquelas Que estão preparadas Para receber o pecador A pecadora A pessoa que precisa De Cristo Como ela está Mas muitas vezes Se essa pessoa Vier entrar na igreja Com um pírcem Com uma roupa lá Todo mundo Sangue de Jesus Te olha assim Tipo assim O que você está fazendo Nesse lugar Isso aqui é uma igreja Como é que você usa Entrar aqui assim Queridos É só nós olharmos Um pouquinho mais na frente No capítulo 9 Essa história Também é contada Em Marcos O capítulo 2 Opa Estou precisando de água Em Marcos capítulo 2 E é também Chamada Contada Em Lucas capítulo 5 Em que Mateus Que era um coletor De impostos Foi chamado Saindo Jesus E um homem chamado Mateus Sentado na coletoria E disse-lhe Siga-me Mateus Levantou E o seguiu Os cobradores De impostos Na mesma Forma de Zaqueu Não eram bem vistos Estando Jesus Em casa Ele foi até A casa de Mateus Foram comer Com ele E os seus discípulos Muitos publicanos E pecadores Porque o mestre Vendo isto Os religiosos Os fariseus Perguntaram Os discípulos dele Por que o mestre De vocês Come com publicanos E pecadores Ora Se ele é o filho De Deus Ele não devia Estar se juntando Com essa Gente Não era a linguagem Do Chaves Com essa Gentalha Que história é essa? Ouvindo isso Jesus disse Não são Os que tem Saúde Que precisam De médico Mas sim Os doentes Vão Aprender O que significa Desejo Misericórdia E não Sacrifícios Pois eu não vim Chamar justos Mas eu vim Salvar Pecadores Essa palavra Ela nos desafia Até hoje A igreja Jesus está dizendo Com essas palavras É um hospital Só que nós Estamos Transformando A igreja Num clube De santos De salvos E quando eu digo Isso Amado Eu não estou Acusando Assim Não leve Não levante A guarda Por favor Porque Como eu falei Na abertura Quando eu estava Conversando com a Raquel Ali no bate-papo E mencionei Que falaria Desse assunto Eu logo mencionei Que há dois lados Da moeda Que estão envolvidos Assim A gente não tem Como negar Assim O aspecto Institucional O aspecto Institucional É aquela Característica Que cada instituição Cada igreja Cada dominação Cada congregação Local tem Por exemplo A nossa igreja em Belém Nós temos 530 templos Não tenha dúvida Que eles não são todos Idênticos Cada uma Tem a característica Embora que tenha Uma característica Geral da igreja em Belém Mas cada uma Mas cada uma também Leva a marca Do seu líder local Ele também Influencia Nós temos uma filosofia Nossa missão Como igreja E sempre estamos Repetindo isso Cheios do Espírito Santo Nossa missão é Adorar a Deus Manter comunhão Com o irmão Evangelizar os povos Discipular os salvos Aqueles que aceitam Jesus Orar e vigiar Até Jesus voltar E nós temos também O desafio Para cada um Qual é o meu desafio Pessoal Como crente Da igreja em Belém Vou orar E ler a Bíblia Diariamente Vou levar Cristo A pelo menos Uma pessoa Esse ano Vou ser fiel Nos dízimos E nas ofertas E vou Fortalecer A minha família Quatro alvos pessoais Esses alvos Eles impregnam A igreja como um todo Deveriam Estamos trabalhando Duro para que aconteça isso Mas Há uma liderança local ali Que pode reforçar Ou direcionar Quem sabe um pouco mais Para o outro lado Que seja Mais a característica Daquele líder E isso é natural Então existe Esse lado institucional Que faz com que Uma igreja Seja uma igreja Mais aberta Mais faminta De almas Mais interessada Mais ali atenta Todo o tempo Interatividades Que sejam sim Claro Para edificar Alimentar o crente Mas que estejam De olho naquela pessoa Que porventura Entre Ou que seja Convidada Ou que ela não apenas Fique esperando Para as pessoas vir Mas ela sai Ela sai das quatro paredes E vai atrás Dessas pessoas Nos valados Nas vias Nos becos Nas ruas Como Jesus enviou Mas a gente Tem que entender Uma coisa Esse é o lado Da instituição Mas a igreja De Cristo Não é uma instituição A igreja que ele Vem buscar Não é uma instituição Ele não vai levar Prédios Instrumentos musicais Computadores Pessoas Papéis Não Aliás Pessoas Sim Papel Ele vai A igreja Somos nós Indivíduos Pessoas Então tem um lado Institucional Mas tem um lado Pessoal E na verdade A igreja Essencialmente É a soma Das pessoas Claro que Esse que é o grande Drama da liderança Por isso que nós Que somos líderes Temos tanta responsabilidade Porque a forma Que nós estamos liderando Vai influenciar Essas pessoas A visão Que elas têm A indiferença Que elas têm Com almas A atitude Que elas têm Quando uma pessoa Entra De olhar Dizer O que essa pessoa Está fazendo aqui Ela está buscando A casa do pai O hospital Que Deus abriu a terra E mandou a gente cuidar Mas o doente Vem e a gente falou Opa, aqui não é o seu lugar Mas é assim Que nós estamos agindo E o nosso pai Está chorando Porque ele quer Que nós sejamos sal Ele quer que você seja sal Que eu seja sal Ele quer que eu seja luz E que eu pegue minha luz E não esconda Debaixo de uma bacia Mas que eu coloque Num lugar alto Para que as pessoas Que estão na escuridão Vejam de longe Já se imaginou Perdido numa floresta No escuro Só que na Amazônia A gente tem noção disso O que está no lugar Porque tudo que é familiar De dia Vai lá de noite Fica assustador Mas quando você vê Uma luz acesa Você fala Opa Encontrei ajuda Encontrei alguém Eu não estou mais perdido E quantas pessoas Estão vagando Num mundo assim E quando elas veem luz Que elas cheguem perto Em vez de elas serem acolhidas Em vez de elas serem recebidas Muitas vezes elas falam Ah não Eu não quero papo contigo não Porque E Jesus falando Que história é essa? Quando ele chamou Mateus Se nós olharmos Jesus Essa é Eu vou pregar essa mensagem Em duas etapas É uma série É uma pena Porque eu não tenho como Cobrir todo o assunto Na lição de hoje Na pregação de hoje Mas fique ligadinho comigo Que nós vamos concluir A parte de hoje E depois ainda vamos Continuar um pouco Mas o que nós olhamos Que Jesus fazia E para mim É o primeiro indício Daquilo que nós Como igreja Temos que fazer Temos que trabalhar Se nós queremos Que a nossa luz brilhe Se nós queremos Acolher pessoas Se nós queremos Ter acesso a pessoas Se nós queremos Ser ouvidos por pessoas Graças a Deus Que ainda no Brasil Nós temos a liberdade sim De ficar numa esquina Se quisermos E entregarmos um folheto Mas do nosso lado Tem 10 outras pessoas Entregando folheto De outras religiões De lavanderia De lava-carro De lava-jato De drogaria De promotor De tanta coisa E essa mídia Que é uma forma De você comunicar Com as pessoas Ela tem o seu valor? Tem Mas eu já não posso Só fazer isso hoje O mundo de hoje É um mundo Em que pessoas Têm muita informação Então a tendência É aquela informação Se perder No meio De muita informação Só no WhatsApp Ela recebeu Aquela mensagem Só no WhatsApp Quantas mensagens Você recebe por dia? E no Face? E no SMS? Quase já nem vem Mais correspondência Pelo correio Quase tudo já é eletrônico Hoje E depois Onde você sai É o watch door É a televisão É o rádio É tanta informação Como é que nós podemos Chegar nessa pessoa? Está aqui a lição Que Jesus nos deu Quando ele chamou Mateus Ele foi A casa de Mateus Da mesma forma Que ele foi A casa de Zaqueu O que que ele foi Fazer lá? Ele foi Comer Ele foi Dialogar Ele foi Estabelecer Relacionamento Se nós Queremos Influenciar O mundo E que Ai Mãe Rebeca A senhora está dizendo Então que agora Eu tenho que sentar Na roda dos escarnecedores Olha como nós somos Oito ou oitenta Não Agora Nós vamos ter que nos arriscar Um pouquinho mais Por quê? Porque Jesus se arriscou Um pouco mais E olha Prepare-se Para ser criticada Prepare-se Para ser criticado Porque Jesus foi Jesus Que era Jesus Quando foi Cumprir a sua missão Que o pai Ele enviou Para fazer Entrou na casa Das pessoas Por quê? Porque ele sabia Que era a única forma De ele ser ouvido Elas não viriam a ele Algumas pessoas viriam Mas outras não As outras Ele teria que ir a elas Gente Ele curava Ele fazia milagres Mas essas pessoas Não viriam a eles A ele Ele ia a elas E quando ele entrava Naquelas casas Que ele começava a falar Interessante Que aqui não fala de cura Ele nem fez tantas curas Ele falava Aquelas pessoas Precisavam de Relacionamento De atenção Precisava que alguém Esplanasse E hoje O mundo que nós Vivemos Mais do que nunca Ele precisa disso Se nós queremos Ser uma igreja Se você quer ser Um salvo Uma filha Uma discípula De Jesus Um discípulo De Cristo Que vai fazer a diferença No mundo em que você vive Você tem que preparar Quando você entra na igreja Não leve a mão não Quando a gente fica Só ali nas quatro paredes Jesus falou Olha vocês são Aquela igreja Que está entrando Com a sua luz Fechando a porta Está dentro do velador Debaixo Da bacia Não Eu não quero isso Eu tenho certeza Que não é isso Que você quer Mas como assim Rebeca Eu acho lindo o texto Ele diz assim Deixa a sua luz Brilhar Diante dos homens Para que eles vejam As suas boas obras E glorifiquem O vosso pai Que está no céu Que está nos céus Como é que você vai Agora não é para você fazer Para aparecer Olha gente Olha aqui Não é essa boa obra Essa boa obra Que vai ser vista Que as pessoas vão glorificar É aquela que eles vão ver Vivendo com você É aquela que eles vão ver Tendo relacionamento Convivendo Tendo convívio É a luz que você brilha No seu trabalho Não é aquela coisa superficial Que você faz Para impressionar alguém Que nem te conhece Não É quando você deixa Um testemunho Você deixa um diferencial Na pessoa que te conhece E quem nos conhece Sabe que nós temos Muitos defeitos e falhas Por quê? Porque temos Mas apesar delas Há algo diferente E é esse diferencial Que vai trazer Um reglória para o Senhor Mas para isso Você tem que estar disposto Você tem que estar disposta A ter relacionamento Então a próxima vez Que você tiver a oportunidade Quem sabe Mas Rebeca Eu não sei falar com as pessoas Então se você não sabe abordar Se gruda naquela pessoa Que for à frente Aceitar Jesus Quando alguém for lá na frente Quantas e quantas igrejas As pessoas vão lá Anotam o nome Ah vamos orar Mas ninguém liga Para aquela pessoa depois Ninguém visita aquela pessoa depois Eu digo Pastor eu quero visitar Eu quero ligar Você vai ver Que Deus vai te usar Para estabelecer relacionamento Para ser uma benção E não ter medo De ser luz Porque onde a luz chega O mal recua Pai nós estamos Na tua presença Senhor E queremos suplicar Senhor A ti Que a nossa fé Seja fortalecida Que o nosso chamado A nossa visão Senhor Não morra Senhor Não esteja sendo Senhor Afogada Esquecida no meio De tantas atividades Que desenvolvemos Na igreja até mesmo Pai Ocupados demais Com tanta coisa Que não temos tempo De cumprir A grande comissão Senhor Ah Pai Levanta os nossos olhos E ajuda-nos a ver Os campos Que estão brancos Para a colheita Senhor Dá-nos coragem Senhor De estender a mão Aqueles que precisam Senhor De estender e acolher Aqueles que adentram A tua casa Aqueles fora Com quem convivemos Senhor Dá-nos coragem De levar a tua palavra De conviver De estabelecer relacionamento De dizer que Cremos num Deus Que ouve e responde Oração De orarmos Por pessoas Que estão enfermas Naquelas famílias De orarmos Por problemas Naquelas famílias Orarmos com essas pessoas Senhor Levarmos o teu amor Levarmos a tua paz Olha eu te peço Senhor Para cada pessoa Que participou Pai pedindo oração A Iranete A Bianca Senhor A Maria Cada pessoa que já enviou Desde então O seu pedido de oração Participando Senhor Com misericórdia Com poder Com paz Ministra a tua bênção agora Olha para essa pessoa Que ouviu a minha palavra Senhor E sente Que ela precisa Dessa luz Que ela precisa De perdão De salvação Alguma pessoa Que já te serviu Mas está distanciada De ti Traga de volta Para tua presença Senhor Nós estendemos A mão agora Pai E dizemos Para essa pessoa Em nome de Jesus Você está perdoada Você Se você confessar O seu pecado Você está perdoado Você está salvo Você está salva Pelo poder Do sangue De Cristo E da palavra Do poder Do evangelho Senhor Nós te agradecemos Desperta-nos Senhor A não sermos Uma igreja Que ministra Que só pensa em si Senhor Mas uma igreja Que transcende As quatro paredes Senhor E sai Levando a tua Preciosa semente O sal A luz do mundo Senhor E de fato Senhor Que eles possam Ver o teu agir Em nós E glorificar O teu nome O nome do nosso Pai que está no céu Em nome de Jesus Amém Estou presente Como forte Como fogo No recinto Pra quem não me conhece Sou eu Deus que falo Agora contigo Sou ilimitado Meu poder é grande O universo inteiro É um ponto distante Perto da minha glória Tudo que é grande Fica pequenino Sou eu quem faço A chuva descer Sobre a terra Sou eu quem faço As flores florescerem No seu jardim Sou eu quem ponho O doce do mel Sou eu quem pinto O azul do céu Sou eu quem tinge O de branco e amarelo Os mais lindos jaslins Sou eu quem faço O gelo da Antártida Quando eu piso Até a terra A bala Estou presente Hoje como um grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe Quanto pesa A força do meu braço Eu entro Dentro da fornalha E faço camarim E se zombam Da minha igreja Está zombando de mim E eu não sou de levar Desaforo pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso É incalculável Eu não mudei Eu sou imutável Eu sou imutável Sou eu quem faço O gelo da Antártida Quando eu piso Até a terra A bala Estou presente Hoje como um grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe Quanto pesa A força do meu braço Eu entro Dentro da fornalha E faço camarim E se zombam Da minha igreja Está zombando de mim E eu não sou de levar Desaforo pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder É tão imenso É incalculável Eu não mudei Nem mudarei Eu sou imutável Eu sou imutável Eu sou imutável Eu sou imutável Tenho todo o controle Em minhas mãos Tudo está sobre a minha submissão Tudo que acontece É o que acontecer Só acontece quando eu assim disser Eu seguro os planetas da palavra Eu não preciso de uma espada De uma arma Para proteger meu povo Quando pede E se eu sombrar Tudo que eu fiz Desaparece Eu sou eterno Infalível Imortal Sou reto Soberano General No problema Impossível Nunca vi Desci do céu E corpo grande Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inábalada E ninguém sabe Quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da jornalha E faço camarim E se zoar O bom da minha igreja Está zombando de mim E eu não sou de levar Desapora ou pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha E meu poder É tão imenso É incalculável Eu não mudei Nem mudarei Eu sou imutável Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inábalada E ninguém sabe Quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da jornalha E faço camarim E se zoar O bom da minha igreja Está zombando de mim E eu não sou de levar Desapora ou pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder É tão imenso É incalculável Eu não mudei Nem mudarei Eu sou imutável Eu sou imutável Eu sou imutável Eu sou imutável Que maravilhoso Esse é o nosso Deus, gente Essa é a nossa companhia Ele é o garantidor da missão Ele falou, olha, eu quero que vocês vão E levem o meu amor A minha mensagem E ele é o nosso companheiro Nessa caminhada E a gente se acovardando A gente se recu... Não, 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 não Nós vamos ter coragem Nós vamos sair Nós vamos estender a mão Sim Deus te abençoe, Raquel Continue a te usar Aqui no maravilhoso O teu CD Vai pra Maria A gente não sabe De onde que ela é Porque a participação dela Foi por e-mail Gente, quando você Manda e-mail pro programa Fica atento na tua caixa de e-mail, tá? Porque às vezes A gente manda e-mail pra você Dizendo, olha, você ganhou o CD E você não retorna Então, quem sabe você tem um CD Que você ganhou e nem sabe Maria Você é a ganhadora hoje O CD tá lá Não tem problema não Mas tá aqui o CD Pra ser viado Da Raquel Ascani pra você E certamente Ele vai abençoar muito a sua vida Obrigada a cada um de vocês Obrigada por nos receber Na sua casa No seu lar A Rede Boas Novas O programa Voz Mulher E a gente se despede agora Agradecendo a Deus Por cada semeador Agradecendo a Deus Pela sua vida E orando por esse despertamento Que sejamos Tenhamos a companhia Desse Deus imutável Fantástico Maravilhoso Que derruba todas as marreiras Ele ordenou E Ele vai conosco Nos ajudando a ser luz A ser sal Raquel, contigo pra terminar o programa Um abraço a todos A paz do Senhor E até o próximo Voz Mulher Está chegando a hora De mostrarmos quem somos O mundo está se preparando Para o momento final Exércitos estão se formando O inferno está se preparando A natureza A natureza avisando Que Jesus está voltando O mundo vai querer saber A qual exército você vai pertencer E com ousadia eu vou dizer Pertenço ao exército de Deus Não muda, não vai Ao contrário Esqueceu Que Jesus não é que Ele entra comigo Se passo no fogo Não passo sozinho Se estiver no barco Quase a naufragar Ele ordena o vento E faz o maratão Na creio Com todos os ventos E também a chuva Com as suas mãos Pede o sol e a lua Tudo o que existe No sistema solar E fora dele Sabe onde está Peneiro de guerra Leão de juntar Com ele a vitória Certa será Na batalha final Ele poder gritar Pertenço ao exército De Deus Pertenço ao exército De Deus Pertenço ao exército 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 Pertenço ao exército